Muita gente pergunta como que é a alimentação dos bichos, como que chega, da onde vem. Ontem nós buscamos na cidade, né? Então tem que ir para mineiros. Aí aqui eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês o que que vem. Ontem o que que vem? Vem banana, bastante banana, tem ração de cachorro, ração de cavalo. Vem o feto, olha lá, o feto ali, ó, saco de feto, olha lá, o gorito. Tiago, eu vou dar a volta com o carro, eu vou colocar direto na câmara fria. Então eles vão tirar... Agora, meu filho, sobe lá na câmera, a gente pega a ração ali, ó, joga para cá. Nós vamos descer. E aqui na hora que chega, todo mundo ajuda. Inclusive o veterinário. O assistente do veterinário, tratadora, voluntária Vitória, Alaninha. Como eu tenho que filmar, dessa vez eu não vou ajudar, mas é o que eu fiz a vida inteira. E aí eu sei que eu já vou ter um monte de crítica. Poxa, o Leandro não faz nada, ele só filma. Eu e a Ana fizemos isso a vida inteira, sozinhos. Agora que a gente tem esses anjos para ajudar a gente. Então os fetos vão para a câmara fria, né? Olha aí, ó. Que beleza, já vem tudo empacotado, facilita a nossa vida. As bananas também vão ser triadas e vão para a câmara fria. Um para congelar e o outro para resfiar. Agora as bananas vêm para cá. Câmara fria. Câmara fria foi uma doação de vários seguidores nossos, parceiros, queridos. Que facilitaram a nossa vida aqui. Nossa, como isso ajudou. Agora permite a gente armazenar comida por mais tempo. Câmara fria. Câmara fria. Gelou o pé, filho? Sim. Todo isso. Então é assim a rotina, os bastidores que as pessoas geralmente não veem, né? A gente só vê a parte, às vezes, do animal, mas não sabe que o animal, ou não se toca com o animal, precisa de todo um operacional por trás, para mantê-los bem e saudáveis. Vamos aqui, agora os fetos vão para o friozinho. Abre a tampa aí, tchau. Abre essa tampa aqui, meu filho. Facilita a vida. Abre a tampa aí, tchau. 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 Obrigado.